E respira. Respira e respira. Apenas isso. Percebe que dentro de você existe um mundo e esse mundo está em pleno movimento. Não queira acelerar nem queira atrasar. Apenas não queira deixe tudo se revelar. Entre em contato com o que é. Deixe fluir. Aqui agora. Você. Não um pedaço. Mas todo absoluto. Perfeito. Pleno. Respira. Você não nasceu pra ser. Você nasceu pra se conhecer. porque você já é. Você sempre foi e sempre será. Quando você se acalma. quando você permite. Quando você respira. você percebe. Que era apenas a ilusão. que mostrava um cenário pessimista. De que não era possível. De que não era pra você. E agora. Você percebe. Que por trás da poleira. Como um espelho. que o tempo depositou sobre ele. A poeira do tempo. Quando você olha para esse espelho. Você vê a poeira. Porém. Se você passar a mão. um paninho e tirar essa poeira. A sua imagem e semelhança sempre esteve nesse espelho. Fica com você. E faz disso um hábito. você pode. Você é a lei. Fica com você. Você é a lei. Gratidão. e aí você é a lei. E aí Obrigado.